Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, prosseguindo aqui, nosso estudo aqui de Leite Newton nessa disciplina de Física 1. Então, vamos prosseguir isso aqui. A gente está quase terminando Leite Newton, mas esse quase terminar significa que eu estou quase terminando o conteúdo. Espero que vocês treinem esse tipo de conteúdo, porque treinar esse conteúdo de Leite Newton vai ser fundamental para vocês. Pegar um problema, treinar e ir fazendo alguns tipos de exercício para entender, interpretar o exercício, tirar a informação do exercício, pegar quais informações estão no exercício, qual que é o objetivo do exercício, com qual conhecimento que vocês vão utilizar para chegar na solução do seu problema. Beleza? Então, espero que vocês façam os exercícios. Então, só uma revisão aqui. Já comentei com vocês todos já, em vários vídeos, a importância da gente treinar decomposição de vetores. Estou repetindo isso agora, mas espero que a mensagem já esteja bem fixada aí na cabeça de vocês sobre a importância de decomposição de vetores. E o que a gente estudou nesses vídeos todos aqui dessa disciplina até agora? A gente estudou cálculo e vetores. A gente calcula aqui, básico, uma disciplina de cálculo, vocês vão ver cálculo de fato. A gente falou de decomposição de vetores, a gente falou de tempo e posição e espaço. A gente falou que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. A gente falou que a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente pegou um exemplo importante, isso aqui tudo trabalhando de cinemática. Isso aqui tudo foi estudo de cinemática. A gente ainda não sabia a causa do movimento. A gente falou assim, dada a hipótese que a aceleração, que o vetor da aceleração é constante, o movimento da partícula é dado por essas duas equações aqui, então a posição varia no tempo dessa forma, a velocidade varia no tempo dessa forma, onde a gente fez aqui um exemplo importante, que é o exemplo de movimento de projéteis. A gente também estudou o movimento circular uniforme e o movimento relativo nessa parte cinemática. Na parte de dinâmica, a gente começou aí definindo massa e força. Massa pra gente aqui, pragmaticamente, vai ser a quantidade de matéria no certo corpo ou a medida da inércia desse corpo, medida em quilos. Eu esqueci de colocar aqui, mas a unidade de força é Newton. Então a massa, a quantidade de matéria no corpo, medida em quilos, e a massa é um escalar positivo. A força já é um vetor, tá certo? É uma quantidade vetorial. E ela é uma interação entre partes capaz de acelerar um certo objeto de massa M. Tá certo? A força é um vetor, a unidade de força é Newton. A gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que ela vai me contar quais são os sistemas de referência preferenciais ali pra estudar as leis de Newton. A gente falou da segunda lei de Newton, a gente falou bastante sobre a segunda lei de Newton. A gente falou sobre as forças da natureza e da segunda lei de Newton. A gente citou aí alguns exemplos de forças especiais, entre aspas. A gente falou da força peso, que ela é sempre vertical pra baixo e tem sempre módulo igual a MG. A gente falou da força normal, que apesar da gente não saber o valor dela a priori, a gente sabe que ela é sempre perpendicular à superfície de contato. A gente falou de forças de tração, que são forças que vão acontecer ali ao longo de cordas. A gente também não sabe a priori o valor delas, mas a gente sabe que ela está ao longo de cordas. Sendo que a segunda lei de Newton sempre vai estar valendo aqui pra gente. A gente falou de força centrípeta, que acontece quando um objeto está no movimento circular uniforme. Ela vai estar sempre apontando pro centro da circunferência. Ela é a resultante que esteja apontando pro centro da circunferência. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente de força de atrito. A gente falou um pouquinho de força de atrito, que ela é sempre contrária à tendência de movimento. Nesse vídeo a gente vai especificar a questão da força de atrito mesmo. E por último, aqui na parte de dinâmica, a gente falou de terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que ela vai acontecer em corpos diferentes. Esse par ação e reação, ele sempre vai ter o mesmo módulo, vai estar na mesma direção, sentido contrário, e sempre vai estar em corpos diferentes. Tá certo? Isso aqui é o estudo de dinâmica. Agora a gente já sabe a causa de movimento. O que vai causar movimento é a força, que é uma interação entre essas partes. Tá beleza? Então a gente vai falar, o programa nosso de mecânica é esse aqui. Então dados as condições iniciais, sabendo as forças que vão atuar no nosso sistema. Sabendo a segunda lei de Newton, a gente sabe a aceleração. Então sabendo as forças, a gente sabe a força resultante. Sabendo a força resultante, a gente sabe a aceleração. Sabendo a aceleração, a gente sabe a velocidade. Sabendo a velocidade, a gente sabe a posição e encerra esse tipo de programa de mecânica. Só que isso pode se tornar um tanto quanto mais difícil e a gente estuda outras ferramentas, que é o que a gente vai continuar estudando no resto da disciplina, que é, por exemplo, conservação de energia, conservação de momento e assim por diante. Beleza? Então a gente tem que conhecer as forças para a gente calcular essa força resultante. A gente já citou essas forças aqui, peso normal, tração, centrípeta e atrito. Vamos estudar um pouquinho essa força de atrito nesse vídeo. Então a força de atrito aqui, eu já falei dessa figurinha aqui, ela é sempre contrária à tendência de movimento. Então se uma pessoa está andando para frente, a força de atrito entre os pés dela e o chão é para frente. Tentem pensar sobre isso. Eu não vou mostrar aqui no vídeo não, mas tentem refletir sobre isso. Qualquer coisa a gente discute aí nos grupos ou nos fóruns. Se um carro aqui está fazendo uma curva para a esquerda, a força de atrito entre os pneus e o asfalto vai estar apontando para o centro da circunferência, porque a tendência do carro é sair aqui pela tangente. Se uma pessoa está parada aqui, escorada, a força de atrito entre os pés dela e o chão, como a tendência do pé escorregar para frente, a força de atrito vai ser aqui para a direita. E se esse bloquinho está sendo puxado para a direita, a força de atrito vai para a esquerda. Tá certo? Mas vamos tentar estudar isso aqui, sendo que a força de atrito é sempre contrária à tendência de movimento. Para isso, eu vou propor dois experimentos mentais com vocês. Eu vou deixar simulações aí na descrição, mas só que de repente seria interessante vocês tentarem pensar um pouquinho esse experimento aqui comigo. São dois experimentos simples, eles estão na pochila também, mas vamos tentar pensar experimento aqui. Esse experimento é dado aqui em seis partes, e é em sequência A, B, C, D, E e F. Nessas quatro letras aqui, A, B, C e D, esse bloco está parado. Qual que é o experimento que a gente está fazendo aqui? Existe um bloco, e a gente vai aplicar força nesse bloco para a direita, e a gente quer ver se esse bloco vai se movimentar ou não. Tá beleza? É isso que a gente vai fazer. Tá certo? Então aqui, nessa letra A, tem um bloco, não tem força nenhuma atuando nele. Ele está parado. Tranquilo. E para cada... Eu quis colocar assim, cada pessoinha que eu colocar aqui, é uma unidade de força, uma força arbitrária. Tá certo? Então olha só, aqui eu coloquei uma pessoinha puxando para a direita, e esse bloco continua parado. Eu estou contando que ele está parado. Então vocês conseguem imaginar isso? É como se eu estivesse aqui puxando essa mesa minha, eu só vou aumentando a força que eu estou puxando essa mesa. A ideia é essa. Então aqui tem um bloco parado, sem força nenhuma aplicando nele. Aqui eu vou aplicar uma unidade de força para a direita, e esse bloco continua parado. Só que se ele está parado, segundo a lei de Newton, se ele estava parado, e ele continua parado, significa que a soma de forças nele é zero. Certo? Então se tem alguém puxando ele para a direita, tem que haver uma força nesse bloco apontando para a esquerda. Essa força a gente chama de força de atrito, e ela existe devido ao contato desse bloco com o chão. Tá beleza? Porque esse chão aqui, ele é rugoso, o bloco também é rugoso, e é como se eu estivesse fazendo isso aqui, com minhas mãos. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Tá certo? Então a ideia básica é isso aqui. Para eu arrastar minha mão em relação a essa mão que está embaixo, eu tenho que aplicar uma força nela, tá certo? Eu tenho que... E é mais difícil. É mais difícil eu mover minha mão quando ela está em contato com a outra mão do que quando está no ar. Por quê? Porque existem esses calombinhos aqui. Beleza? A ideia é mais ou menos bem básica, a ideia é essa. Então olha só, eu tenho um bloco aqui que está parado, sem força nenhuma atuando nele. Atuo com uma unidade de força, ele continua parado. Portanto, deve haver uma força apontando para a esquerda. É o que a gente chama de força de atrito. Só que ele está parado. Tá certo? Fundamentalmente, a força de atrito, ela é igual... Na questão fundamental, ela é igual. Só que a gente vai separar isso em dois regimes, só para a gente conseguir entender. Então o bloco está parado, apliquei uma força para a direita, ele continua parado. Apliquei duas forças para a direita, ele continua parado. Então essa forcinha FA, que tinha esse valor, ela agora tem esse valor aqui, um pouquinho maior. Tá certo? Vocês estão vendo que a setinha era essa aqui, a setinha aumentou um pouco. Tá beleza? Então olha só, essa força aqui de atrito, que a gente está chamando de força de atrito, ela aumentou um pouquinho. Por quê? Porque se esse bloco aqui, ele continua parado, a soma de forças nele tem que ser zero. Então essa força para a direita aumentou para duas unidades, essa força de cá tem que aumentar também. E aqui eu aumentei mais uma força, agora eu tenho uma força para a direita de três unidades, vocês estão vendo que essa setinha aqui é maior do que essa aqui. Por quê? Porque esse objeto está parado, ele está parado, ele continua parado, eu coloquei aqui que ele está quase em movimento, a gente fala que ele está na iminência de entrar em movimento, só que ele está parado. Nessas letras A, B, C e D, esse bloco está parado. Eu aumentei minha força para a direita e o bloco continua parado. Então essa forcinha FA, ela tem que aumentar também. Por quê? Porque ele está parado, se ele está parado, a soma de força tem que ser zero. Tá beleza? Então nessas quatro letras aqui, A, B, C e D, o bloco está parado. Só que nessa etapa D, o bloco está em iminência, mas um trisquinho de força que der nele, ele vai se mover para a direita. Tá certo? E aí eu aumentei aqui, de três unidades de força, eu aumentei para quatro, e o objeto entra em movimento. Eu coloquei aqui, E movimento e F movimento. O bloco está se movimentando para a direita aqui. Tá certo? E aí a gente nota, experimentalmente, a gente nota o seguinte, que enquanto essa força de atrito aqui, ela vai aumentando até o bloco entrar em movimento, quando ele entra em movimento, essa força de atrito, ela diminui e fica num patamar mais ou menos estável. Tá certo? Então olha só, de A até D, o bloco está parado, então a soma de forças é zero. Cada pessoa aqui está exercendo uma unidade de força. Quando o bloco entra em movimento, a força de atrito medida é aproximadamente constante. E a gente vai considerar constante aqui nessa disciplina. Então, a partir do momento que o bloco entrou em movimento, a força de atrito, ela fica constante. Tá certo? A gente chama esses dois regimes, a gente chama esse regime onde o bloco está parado. Eu estou falando que ele está parado, ninguém me perguntou, porque vocês estão vendo o vídeo, só que ele está parado com relação a quê? Ele está parado com relação a essa superfície que ele está em contato. É sempre da superfície do bloco com relação à superfície que ele está em contato. É o movimento relativo entre essas duas superfícies. Então olha só, nessas quatro letras aqui, o bloco está parado com relação ao chão. Tá certo? E a gente chama essa força de atrito, existe uma força de atrito, por quê? Porque a gente está aplicando uma força para a direita e ele não se move, então existe uma força de atrito, a gente chama essa força de atrito de força de atrito estática. Estática por quê? Porque não existe movimento entre o bloco e o chão. A partir do momento que o bloco entra em movimento, a gente mede uma força de atrito porque ele está em contato com o chão e esse chão tem essas rugosidades que vão atrapalhar, atrapalhar entre aspas, o bloco a andar. E aí a gente, quando o bloco está em movimento com relação ao chão que ele está em contato, a gente chama esse atrito de força de atrito cinética. Está certo? Espero que tenha dado para entender esse experimento mental. Em gráficos, como é que funciona esse experimento aqui? Esse gráfico é o gráfico exatamente daquele experimento. Na parte estática aqui, eu fui aumentando a força, o bloco está parado, só que eu fui aumentando a força F, essa força F é justamente a quantidade de pessoas que eu estou colocando aqui. Certo? São as unidades de força. Então foi aumentando aqui a força F, a força de atrito ela foi aumentando, foi aumentando, aumentando, aumentando até que ela chegue num ponto máximo. Depois que ela chega num ponto máximo que seria esse ponto aqui de quase movimento, a força de atrito ela cai e fica num patamar que a gente vai chamar de constante, a gente chama isso de força de atrito cinética. Então, olha só, quais são as conclusões que a gente tira desse experimento mental número 1? A gente tira as seguintes conclusões, a gente tira que a força de atrito ela possui dois regimes, um regime que a gente chama de estático, um regime que a gente chama de cinético. Nesse regime estático não há movimento relativo entre as superfícies, entre as superfícies do bloco e do chão. Só que a força de atrito ela não possui um valor fixo, porém ela possui um valor máximo. Se vocês voltarem aqui, ela era zero, depois ela tem aqui esse tamanzinho, depois ele tem esse tamanho maior, depois esse maior aqui. Ela não possui um valor fixo nesse regime estático, porém a força de atrito possui um valor fixo nesse regime cinético. Então, olha só, no regime estático, não há movimento relativo entre as superfícies e a força de atrito não possui um valor fixo, porém ela possui um valor máximo. A partir desse valor máximo o bloco entra em movimento. É como se eu estivesse puxando aqui, tenta puxar a sua mesa que você está vendo, você vai puxando a mesa, puxando a mesa, chega uma hora que a mesa começa a se mover. Depois que ela começa a se mover seria essa parte cinética aqui. Está certo? E o regime cinético, há movimento relativo entre as superfícies e a força de atrito a gente vai considerar constante. Esse é o primeiro experimento que a gente queria fazer. O segundo experimento é o seguinte, agora eu tenho aqui duas pessoas puxando esse bloco, eu tenho essa força de atrito aqui e aí chega seu colega aqui, seu colega que provavelmente ele é gigante, comparado ao tamanho dele com esses dois aqui. Então, chega esse colega se ele quer atrapalhar você a puxar essa caixa. O jeito dele atrapalhar é, por exemplo, deitando aqui em cima da caixa ou apertando a caixa para baixo. Se vocês forem pensar nesse exemplo que eu dei da minha mão, é como se eu apertasse mais a minha mão. Se eu aperto mais a minha mão fica mais difícil de eu mexer uma com relação à outra. Está certo? Por quê? Porque eu vou colocar mais contato entre esses calombos aqui da minha mão. Então, olha só, quando o seu colega aqui ele deita em cima aqui do seu objeto ou ele senta em cima da mesa que você está, na hora que ele deita aqui em cima da mesa a força de atrito aumenta. E o que é a ação desse colega seu deitar em cima da mesa? Ele está aumentando a normal da mesa. Ele está aumentando o contato que esse objeto branco aqui tem com o chão. Está certo? Então, o fato de uma pessoa apertar uma mesa para baixo ou deitar em cima da mesa ela está aumentando a normal dessa mesa ou desse bloco branco com relação ao chão. Está certo? Então, apertar a mesa o bloco para baixo ou deitar em cima do bloco é aumentar a normal. Então, olha só, essa letra B aqui na letra A não tem ninguém em cima do bloco nem ajudando nem fazendo nada. Tem duas pessoas aqui e a gente mede essa força de atrito. Quando a pessoa deita em cima desse bloco a força de atrito aumenta. Está certo? Por que aumenta? Porque aumenta o contato entre o bloco e a superfície que o bloco está em contato. Eu estou aumentando esse contato. só que esse colega seu deixou de ser escroto deixou de ser babaco e falou assim vou te ajudar a carregar a mesa. O que ele faz? Ele desce na mesa provavelmente ele é gigante muito forte ele vai dar um leve vocês já devem ter ouvido falar isso faz um leve ele vai puxar um pouco o bloco para cima só que ele não deixou totalmente esse babaco ele não vai tirar o contato do bloco com o chão. Ele só vai levantar ele um pouquinho na hora que ele levanta um pouquinho o que ele está fazendo? Ele está diminuindo o contato do bloco com o chão e aí vai ficar mais fácil de eu movimentar esse bloco aqui com relação ao chão. Então olha só quando eu aumento a normal a força de atrito aumenta quando eu diminuo a normal a força de atrito diminui. Conclusão desse experimento número 2 a força de atrito é proporcional ao normal quanto maior a normal maior a força de atrito quanto menor a normal menor a força de atrito inclusive se eu perder o contato entre as duas perfícies a força de atrito é zero entre essas duas perfícies é claro que se eu mexer aqui minha mão no ar eu estou sentindo um atrito com o ar mas entre essas duas superfícies aqui não existe mais atrito por quê? Porque não tem contato mais tá certo? Então se é normal é zero a força de atrito é zero então bacana quais as conclusões que a gente chega desses dois experimentos? A gente chega em duas conclusões muito importantes primeiro a força de atrito tem dois regimes um regime estático onde não há movimento relativo entre as superfícies e a força de atrito possui um valor máximo a força de atrito estática possui um valor máximo tá certo? Como a gente viu nesse segundo experimento aqui eu coloquei primeiro aqui o desenho mas perdão do seu colega gigante aqui como a gente viu que a força de atrito é proporcional a normal essa força de atrito estática máxima a gente consegue mensurar que ela é a força de atrito estática máxima é proporcional a normal tá certo? Então olha só a força de atrito estática máxima ela é igual a um coeficiente de atrito estático que depende de cada superfície que está tendo contato então ela é igual a um coeficiente de atrito estático que a gente chama aqui de Mi E vezes a normal então olha só regime estático não existe movimento relativo entre as duas superfícies mas só que a força de atrito ela possui um valor máximo esse valor máximo é dado por essa equação aqui certo? qual que é o outro regime? o regime cinético é quando há movimento relativo entre as superfícies e a força de atrito é aproximadamente constante onde essa força de atrito cinético é dada por um coeficiente de atrito cinético que em geral inclusive é menor do que esse coeficiente de atrito estático esse Mi C é menor que Mi E em geral então a força de atrito cinético ela é igual a um coeficiente de atrito cinético vezes a normal porque é proporcional a normal que é o que a gente viu nesse segundo experimento aqui então olha só a força de atrito ela possui dois regimes estático e cinético o regime estático ele não possui um valor fixo só que ele possui um valor máximo a partir desse se eu exercer uma força maior que essa força de atrito estática máxima o objeto entra em movimento e aí o atrito passa a ser cinético essa que é a ideia certo? então olha só a força de atrito ela possui dois regimes estático onde não há movimento relativo entre as superfícies e cinético onde já há movimento relativo entre as superfícies e a força de atrito a força de atrito ela não possui um valor fixo ela possui um valor máximo a partir desse valor máximo qualquer força que a gente aplicar maior que esse valor de atrito dessa força de atrito estática máxima o bloco entra em movimento e a gente sente uma força de atrito cinética essa força de atrito de cinética ela é aproximadamente constante para essa disciplina nossa a gente pode considerar constante e ela vale aqui um coeficiente de atrito de cinética no sentido normal certo? essa é a ideia de força de atrito e isso aqui é o que a gente vai utilizar justamente agora vocês já são capazes de resolver os exercícios que a gente vai propor todos então olha só sabendo aqui as condições iniciais sabendo as forças agora a gente já conhece todas as forças que a gente vai trabalhar nessa disciplina conhecendo a segunda lei de Newton e as forças a gente consegue calcular a força resultante sabendo a massa do objeto a gente sabe calcular a aceleração sabendo a aceleração a gente sabe calcular a velocidade sabendo a velocidade a gente sabe calcular a posição então se a gente tiver a aceleração a gente em princípio a gente tem a velocidade a posição e aí a gente tem o programa da mecânica se a gente tivesse um supercomputador pensador profundo lá do guia do mochileiro das galáxias conseguisse calcular isso aqui para qualquer partícula no universo a gente ia ter um sistema determinístico disso tudo só que a gente não tem então a gente propõe outras ferramentas que a gente consegue abordar os sistemas físicos que é o que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de conservação de energia e conservação de momento linear e rotações certo? então essa parte de lei de Newton fica aqui o próximo vídeo eu vou fazer com um exemplo dessa parte de lei de Newton de diagrama de corpo livre e tudo mais fiquem bem esse vídeo talvez ficou um pouquinho maior mas desculpa fiquem bem um abraço falou tchau 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 tchau